Primeiramente aí, obrigado pela presença de vocês, tá? Sala pequenininha, aconchegante aí, pessoal todo mundo pertinho, quem quiser lá de trás, vem aqui pra frente aqui, não se acanhe, pode se aconchegar. Quem aqui é dev? Trabalha com desenvolvimento mesmo, sim. Pô, legal. E quem é DBA? E quem é as duas coisas? E quem não é as duas coisas? Tá, beleza. Geralmente quando eu mando palestra, eu mando a primeira, que é aquela que eu tratei com carinho, cuidei, coloco ela lá e tal, assim, pô, eu queria essa aqui lá, eu queria falar sobre isso. Aí eu penso, pô, esse pessoal não aceita, né cara? Eu vou mandar outra. Geralmente é essa outra que é a aceita, que é essa aqui. E não porque não é uma questão de carinho, mas é uma questão que é um tema que eu queria falar, mas assim, pô, se a pessoa aceitar, eu vou fazer uma palestra sobre isso, porque é uma coisa que eu costumo falar pra galera, assim, né? Tipo, eu já dei aula pro pessoal mais novo, pessoal adolescente, pessoal mais velho também. Tenho participado bastante, assim, de vários meetups, lá em Santa Catarina, lá participando mesmo, assim, de interagir com a galera e tal, sentir o termômetro de como que estão as coisas. E eu percebi que a gente precisa falar mais sobre esses temas, de que, né, o DBA, o desenvolvedor, né, e as suas caixinhas. Então, se eu vou levar esse tema pro PGBR, porque lá tem esse público, né? E a nossa pegada aqui seria trazer essa pegada um pouco mais diversificada. Não só DBA, né, só Postgres, mas o que tem em volta? O que tem nesse ecossistema, né? Então, o que eu tô trazendo pra vocês aqui é um papo, na verdade, uma ideia, né, um ponto de vista meu. Tá? Eu acho que pode abrir margem pra outros papos aqui, tá? E pode ser um pouco pretencioso eu usar a palavra aqui melhor, né? Porque parece que eu tô dizendo aqui que, né, pô, tô aqui, fodão e tal, mas... Ah, desculpa, tá gravando aí? Falei palavrão, né? Tá, foi mal. Mas, na verdade, vamos só dar essa definição de melhor, tá? O melhor aqui é no sentido de que, como eu era antes, né, e toda essa caminhada que eu fiz pra chegar até hoje. Pensando que hoje eu sou pior do que amanhã. Pensando nisso, eu sendo hoje pior do que amanhã, eu me sinto hoje melhor do que eu era ontem. Porque tô tendo, a cada dia que passa, eu tô tentando sempre melhorar. E melhor aqui não é que eu sou melhor que vocês. Não. Muito pra não clicar, todo mundo aqui, eu acho que a gente tá tudo nivelado aqui. Tá? Mas é só pra dar uma... só pra definir um pouco essa palavra melhor, né? Então aqui vocês podem ver que é o meu queixo apenas que mudou, né? Nessa trajetória. Tá? E é sobre o que que nós vamos falar? A gente vai falar que, bom, se eu consigo ser um DBA melhor, um desenvolvimento melhor, é, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ficar mais inteligente, né? Vou aprender novas linguagens de programação, vou dominar o mundo, vou ser mais feliz, né? Sobre o que que é esse questionamento, né, em si, né? É, bom... Na verdade, a situação de muitas empresas hoje é que a gente tem o papel DBA e o papel DEV. Então a gente tem um silo aqui e um silo aqui, né? É a realidade de muitas empresas ainda hoje, né? Essa questão da divisão, esses silos, né? Essa separação, né? E eu não coloquei DBA em cima por uma questão... Tá? Agora que eu percebi, mas enfim. Tá? Então, que silos são esses, né? E... É sobre o que, na verdade? É sobre empatia. É sobre a gente, exercendo um papel, a gente tá executando uma atividade, executando uma função. É diferente da gente... É, eu acho que é uma coisa muito mais filosófica. Gente, eu sou o DBA ou estou o DBA nesse momento, né? Eu estou desempenhando atividades que me permitem entender se o desenvolvedor tá fazendo uma coisa que eu considero como errada ou se ele tem alguma dúvida e ele acha que aquilo tá certo e, na verdade, eu poderia ir lá e contribuir pra melhoria daquele profissional, né? Então, é sobre conhecimento, sobre transferir esse conhecimento. É sobre ter a humildade de... Pô, peraí, para pra ouvir o cara. Você pode até estar respirando fundo, né? Tipo, o cara te fala um negócio e tu... Ah, o cara, né? Fez isso. Mas, pô, peraí, mas por que ele fez isso? Então, entender um pouco mais sobre isso, né? Porque, no final das contas, tudo que a gente quer é entregar valor pro nosso cliente. É parar de mimimi, de ficar já, isso é aquilo, isso é aquilo, essa vírgula que é melhor, isso aqui é assim, assado, ok, tudo bem, mas no fim das contas, é uma questão de entrega de valor. E essa discussão que eu queria trazer um pouco aqui, mixando um pouco a parte técnica com a parte filosófica da coisa, né? E aí, como que aprender várias linguagens vai me fazer permitir isso? E quando eu falo aprender aqui, né? Eu não tô dizendo ser o master daquela linguagem. Aprender no sentido de você tá sempre aprendendo ela, na verdade. Você tá sempre encontrando algo novo. Não que você vai chegar numa senioridade daquela linguagem, mas que você vai entender cada vez mais como essas linguagens funcionam. Porque, se você tá no papel de DBA, você pode ter momentos em que aplicações escritas em linguagens de programação diferentes vão estar conectando no seu banco de dados. Então você tem que ter essa noção de como que elas se comportam, como é que é o outro lado da coisa. Mas, ao mesmo tempo, você ir lá do lado do desenvolvedor e, cara, me mostra melhor como é que é isso. Porque no banco eu tenho isso. No banco funciona assim. Como é que é? Porque, às vezes, o desenvolvedor não teve a oportunidade, sim, de entender melhor de banco. Apesar do que eu acho que é de responsabilidade do profissional se capacitar. Eu acho que o profissional tem essa responsabilidade, principalmente a gente da área de TI. É nossa responsabilidade. A empresa pode ajudar e tudo e tal, mas eu sempre acho que é nossa responsabilidade. Eu acho que é uma coisa nossa, sim. E tem que ser isso que... Isso ser uma coisa que nos motiva. Então a gente vai ver alguns exemplos. Eu vou passar por alguns exemplos. Poderia que falar bastante, como eu geralmente falo bastante, mas eu vou mostrar alguns exemplos de algumas linguagens de programação, de forma despretensiosa aqui. Não sei o nível de senioridade de vocês nessas linguagens em si que eu vou mostrar, mas é só para tentar trazer aqui uma degustação de algumas delas. Então, Java. Vou olhar os olhares de vocês aí para ver como é que vocês estão. Java é muito utilizada no mundo do Enterprise, enfim, tem uma série de coisas, mas com a linguagem Java, a gente vê orientação a objeto, o famoso ORM, Hibernate. Então, para quem não sabe o que é um ORM, ele muitas vezes é uma biblioteca que vai te auxiliar na conversão, na tradução desse mundo de orientação a objeto para o mundo de banco de dados. Então, na verdade, é traduzir uma tabela para um objeto. Basicamente é isso. Vêm outras coisas por trás, tipo com o Hibernate, com o Hibernate, enfim, e outros modelos, como, por exemplo, trabalhando com o Hibernate JPA, existem questões relacionadas a cache, por exemplo, enfim, e outras particularidades que ele acaba trazendo. Mas como toda ferramenta, se você não souber manuseá-la, ela pode virar contra você. Então, às vezes, esse é o problema. O problema não está no ORM propriamente dito. O problema está em quem está codando, utilizando aquele ORM. Estou citando aqui o Hibernate, que é bastante conhecido. Tem alguns ORMs que trabalham no modelo que é chamado de DSL. Ele escreve quase que um SQL, mas ainda ele está escrevendo na linguagem Java, por exemplo. Então, você vê lá, tipo, select ponto isso, ponto aquilo, ponto aquilo. Você lê, é quase um select. Mas por trás ele vai trabalhar como se fosse orientado a objeto. Isso é interessante você saber, porque quando você olha uma consulta que vem de um ORM, que ela foi construída automaticamente, ou seja, o cara modelou isso, e automaticamente o ORM construiu a consulta. Você vai saber que foi o ORM que fez. Foi raro, às vezes, que eu vi uma consulta, assim, que, poxa vida, tipo, até parece que foi um humano que fez, né? Mas Java tem uma coisa ali que é sobre troca de mensagens. Que é como os métodos e as classes deveriam se comunicar. E isso aqui, em algumas linguagens que eu vou mostrar mais pra frente, isso aqui é um pouco mais evidente. É um pouco mais evidente. Que é como você olhar... Por exemplo, assim, você está tentando identificar lá uma lentidão no sistema, está escrito em Java, e você senta do lado do cara e começa a ajudar ele a entender como que o código está fazendo aqueles milhares de selects lá por segundo. Dependendo do como está escrito o código, dependendo de como que está o método, você pode pegar o método lá, que tem mais de 20 parâmetros de entrada. Tudo true ou false, true ou false, true ou false, e um ID. Cara, tipo, vai ser difícil você ajudar. Então, quando você começa a entender como essa língua deveria ser falada, você começa a perceber que existem padrões que, cara, se o cara já está fazendo isso no código, muito provavelmente não foi pensado direito algumas coisas. Então, vem questões relacionadas a princípio de código limpo, etc., que daí vai muito mais além do que essa talk. deveria ser sobre troca de mensagens. Então, os métodos deveriam ter parâmetros simples, pequenos, poucos parâmetros. Métodos com poucos parâmetros. Para ficar mais fácil de você sentar do lado do cara e, cara, vem cá, mostra aqui. Olha rapidinho ali e entende o que está acontecendo. E as annotations, que são formas de você marcar atributos numa classe, por exemplo. E aí você vai ter lá JDBC, dialetos, porque dependendo de como o teu ORM vai construir a consulta, ele tem que saber qual é o dialeto do banco que ele está trabalhando. O grande sonho do ORM era você escrever tudo em orientação ao objeto, anotando, e ele traduzia para qualquer banco do mundo aquilo ali. É um sonho, mas... Enfim, isso é um sonho. E para isso, eu usaria o dialeto. Então, o dialeto é uma coisa interessante, porque às vezes o Hibernate poderia estar usando lá uma função que você criou e ele não consegue usar. Então, o cara vai ter que escrever em SQL para poder usar aquela função. Então, ele vai ter que pegar um SQL e colocar dentro do código Java para poder usar uma função que poderia estar lá no dialeto do Hibernate, por exemplo. e ele reconheceria aquela função para poder usar dentro do próprio código HQL que é chamado, que é o Hibernate Query Language. Então, isso aqui é uma coisa que é interessante ficar de olho porque às vezes é um ponto de otimização que você pode ganhar. É como você vê isso aqui, compra.getProducto.getCategoria.getNomeCategoria. Ou seja, você faz todo esse caminho aqui, isso aqui ele transforma num select monstruoso. Eu tinha até vergonha de colocar aqui para vocês, então por isso que eu não vou mostrar. Quero vocês vivos. Só que o que ele vai fazer? Às vezes, por muitas vezes, ele vai fazer um select no produto para pegar a categoria e aí para pegar o nome da categoria. Então, ele vai fazer um select em produto, vai fazer um select na categoria e aí pegar o nome da categoria desse select. Ou seja, ele vai fazer um N mais 1 ou enfim. Então, ele aqui vai fazer três selects para chegar no nome da categoria. Então, tem situações que você vai encontrar isso. Você vai encontrar uma consulta lá no teu banco, no log, que vai estar lá cheia de crossjoin. E às vezes, você resolve com esse cara aqui, joinfet. Lá no lado do Hibernate. Então, fica a dica. E aí, as prepare statements. Que é uma consulta normal no banco, você pode enxergar ela assim, e que por padrão com o JDBC e tal, você vê assim. Então, consultas assim com prepare statements, elas podem, em determinadas situações, ter desempenhos ruins. Porque o plano olha para cá e ele não sabe quais são os possíveis valores que vêm aqui. Ele sabe que vai vir um inteiro, que vai vir inteiro aqui, ok? Mas ele não sabe qual é o possível valor. Então, ele não consegue, por exemplo, aproveitar um índice, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, lá no JDBC, dentro do Java, uma simples configuração, que é... Eu não botei aqui, mas é prepare statement threshold, pode ser desabilitada, e aí você ganha em termos de plano. Então, é interessante dar uma olhada sobre isso aqui. Teve uma aplicação recente ali que eu trabalhei, que a gente conseguiu... Ela executava muitos relatórios e tal, e, basicamente, ela... A gente aumentou o desempenho, tinha relatórios de uma, duas horas que rodavam. Ele rodava... O mesmo relatório rodava entre uma hora a dez minutos. Cara, variava muito, assim. E a gente só desligando para prepare statement, no lado do JDBC, foi para coisa de quatro minutos, três minutos. Só desligando. Direto em produção. Claro, depois que a gente fez teste, homologou, né? Tudo certinho. Outras coisas, por exemplo, no próprio Hibernate, quando ele vai fazer um book delete lá, ele vai deletar a coisa em massa. É comum ele usar create temp table. A gente foi lá e conseguiu mandar uma contribuição para o Hibernate, em vez de usar o create temp table, usar uma CTE. Então, na época, imagina, fazer um book delete lá de milhares de registros, né? Numa tabela principal, por exemplo, gerava inchaço, inchaço do catálogo e tal. Então, isso, olhando o código do Hibernate, sentando eu e o arquiteto, a gente olhou o código e assim, cara, aqui a gente podia fazer isso. Ele olhou assim, não, realmente, beleza. Aí a gente foi lá, submeteu, botamos no GitHub, aí um dia entrou um louco lá, tipo, pô, isso aqui eu posso usar esse código aqui? Com licença. Não, pode, pode usar. A gente foi ver o cara lá do Hibernate lá. Aí ele falou, não, pega, usa isso aí e tal. Então, já está nas novas versões, isso aí também. E a questão de anotação é isso aqui, que é o mapeamento entre o que está na classe Java, getDescription, e lá na tabela vai ser aqui, tem aqui uma coisa explícita. Então, é importante você entender por que aqui é um nullable, aqui tem um length, por exemplo. Então, tipo aqui, ah, nullable false, que é quando, se esse campo pode ser nulo ou não, então isso já está sendo tratado direto na aplicação. Então, poxa, imagina que você muda o tamanho do banco e aumenta lá o tamanho da capacidade desse campo de inscrição. O cara vai ter que mudar o código no Java e tal. Então, enfim. Então, isso aqui é só um exemplo que é importante você entender um pouco desse universo aqui. C. C. Bom, C tem que ter um cuidado com a memória, o código fonte do Postgres é escrito em C. Na verdade, assim, você lendo o código fonte do Postgres, ele nem lembra muito C. É C, mas é porque tem tanta coisa ali, tem tanta açúcar sintático ali de funções, funções que simplificam determinadas coisas que você, cara, você coda em C, mas tem tanta função pronta para fazer as coisas, percorrer lista, for it, essas coisas, que você acaba nem percebendo. Mas você, né, acaba tendo uma percepção de como que o dado é cru, é armazenado lá em disco, como que essa estrutura, ela é montada, né, e como que... Ele usa de recursos, por exemplo, para que ele guarda o dado lá cru, com um ponteiro para um void, ou seja, o dado não é nada, eu não sei o que tem lá, ele é um Dayton, né, então você tem lá um Dayton e ele não é nada. Você não sabe o que ele é, até que ele ganha uma forma, que é quando ele... Você pega o dado, joga isso lá para a memória e acaba colocando ele de um tipo, ah, não, esse cara aqui não é só um Dayton, ele é um inteiro, ele é um numérico, enfim. Então você acaba entendendo um pouco de como o Postgres funciona. Isso é interessante também, do ponto de vista de quem é o DBA, entender como é que o meu banco funciona, como é que isso... Por que que isso é assim? Além de você ter compatibilidade com vários sistemas operacionais, e não é porque é C, que é escrito em C, que não tem teste. Postgres, quando você vai lá olhar o código fonte do Postgres, você vai achar uma pastinha chamada teste. O que é isso aqui? Teste? E aí você bate lá e tem, cara, teste de banco. Então a cada release você consegue então fazer um make test lá e você tem, sabe, se tem o banco lá, se a tua alteração, vamos supor, você mudou o código fonte do Postgres, será que eu fiz alguma coisa errada? Então você tem teste, não é porque é em C que não vai ter teste. Tá? E aí tem até, né, a possibilidade ali de usar o Postgres lá no... Tem uma palestra ali, tá? Que acho que é depois... ou de tarde, não sei. Mas tem uma palestra que eu vou falar sobre o Postgres rodando aqui no Raspberry, tá? Então é interessante você saber. Rub. Quando eu comecei a entender como é que o Rub funcionava, veio algumas coisas assim que foi tipo... explodiu a mente, assim, né? Primeiro foi a metaprogramação, né? Que tá, não foi, né? Explodiu tantamente assim, porque eu já mexi em Bash, então em Bash às vezes o cara botava um eval lá pra pegar tipo com toda uma variável e fingir que aquilo ali é um negócio meio dinâmico. E metaprogramação é o quê? É você conseguir, durante o teu runtime, a tua execução da tua aplicação, ela se modificar sozinha. Ela se modificar. Então, tipo, uma classe que não tinha um determinado método, descrição, por exemplo, do nada, ela pode emergir ali e surgir na tua aplicação. Pô, muito louco isso, porque ela começa se comportando de um jeito e dependendo de o que ela faz, ela pode acabar se comportando de outro lá no meio. No sentido de que uma classe não tinha, por exemplo, um método e acaba aparecendo esse método por causa de alguma ação, alguma coisa engatilhou isso aí. Migrations, migrations que é a parte de, como o pessoal do Rails trouxe bastante isso, que é o processo de evolução do banco. Então, pô, o banco agora nasce, então tem um monte de create table. Pô, mas agora esse campo aqui mudou o tipo dele. Eu faço um script que só altera esse tipo do banco, jogo isso num controle de diversão, e depois quando eu empacoto isso lá na frente, eu consigo aplicar todas as mudanças de forma incremental no meu banco. Então, não tem que ficar, tipo, comparando o banco de dados e aplicando as coisas. Eu vou fazendo isso incrementalmente dentro de um controle de diversão que gradativamente vai subindo junto com a minha aplicação. Cara, isso pra mim foi muito bacana. Porque quando eu vi isso, e faz tempo, inclusive, que eu vi isso ali, eu achei muito bacana, na época, a gente tinha um problema, que a aplicação começou aí pra produção e não se tinha um modelo pra poder fazer ela evoluir. E a aplicação era em Java. Aí tinha algumas soluções lá e tal, mas elas eram muito verbosas. E a gente precisava de uma coisa que fosse mais prática, que fosse mais pro lado do DBA do que pro lado do desenvolvedor naquele momento. Então, a gente construiu uma aplicaçãozinha bastante simples que, na verdade, contém isso. Ele contém uma série de scripts que são incrementais, ou seja, ele começa, o banco começa com um monte de create table e cada mudança que vai surgindo, ah, surge um ticket pra adicionar essa coluna, surge um ticket pra adicionar um índice. A gente vai colocando isso incrementalmente. E aí, a gente juntou ali também uma suite de teste. Então, a gente testa banco de dados. Mas aí isso fica pra uma outra talk porque usando o pgtap. E aí vem a parte do tooling, que é esse maquinário que, por exemplo, o Rails trouxe, que é essa questão. Aplicativos que me ajudam a fazer coisas. Não é só um cliente de linha de comando. Mas, poxa, eu preciso criar uma extensão pro Postgres. Como é que eu faço? Não tinha o tooling necessário pra eu sair do nada. Ou seja, pensa no desenvolvedor. Botei o Postgres aqui. Pá. Pá, e agora? O que eu faço aqui? Como é que eu dou um... Eu quero, tipo, criar um banco novo. Então, tem ali alguns aplicativos. Ok. Mas, essa organização das aplicações não estavam, assim, muito claras. E aí, veio algumas inspirações. A questão das mudanças incrementais. O uso do Git pra que essas mudanças incrementais pudessem ser controladas. Esse livro aqui é de 2006. Tá? Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a brincar um pouco com isso aqui pra poder entender. E aí, eu... Puts! Posso juntar aquilo lá que tá no livro. Né? De evoluir o meu banco de dados com a forma como o pessoal faz isso aqui. E ainda posso meter um teste e jogar aqui um controle de diversão. Ou seja, queria botar tudo, né? Numa solução só, né? Mas isso foi interessante. E aí, veio também se importar. E essa questão do tooling? Ou seja, eu... Tá, mas eu quero testar isso com versões diferentes de banco. Quero baixar o Postgres. Eu quero o 9.0, quero o 9.1. Quero subir na mesma máquina. Quero que o desenvolvedor consiga subir um banco de forma mais simples. Né? Aí, eu fiz um carinha chamado PGVM. Na verdade, é um monte de script bash que você consegue ali dar um PGVM install 9.0. Ele vai lá e baixa o Postgres 9.0 instala pra você. Sobe, você dá PGVM cluster, create, start, stop. Enfim, inspirado no RVM, que é um cara que gerencia versões de Ruby. Então, você pode ter várias versões na mesma máquina do Ruby. E é esse cara que ajuda você a ter isso. Aí, assim, pô, por que eu não posso ter esse Propostgres? Então, pufti. Né? Chupei a ideia de lá. Outra coisa. Ah, no Rails lá, o pessoal que usa o Rails, que é um framework lá, o web do Ruby, né? O pessoal fala Rails new lá e Rails scaffold, pronto. Já tem um monte de página pronta, um monte de método pronto lá, classes prontas. Ele já sai editando, ele já sai com bootstrap. Já sai com alguma coisa pronta. Né? Aí, no Postgres, lá, volta de 2010, 2011, surgiu a questão das extensões. Então, você poderia criar extensões, né? No Postgres, mas pra você fazer isso, você tinha que copiar um monte de arquivo de um lado pro outro, colocar num diretório, enfim. Pô, como que eu vou fazer isso? Aí, assim, pô, aí eu fiz um carinha chamado PGXN Utils, que ele foi bastante útil até um certo tempo, já veio outras soluções e tal, mas que basicamente eu fazia PGXN Utils, ele já criava pra você toda uma estrutura pra você sair criando a sua extensão. Então, já tinha readme, já tinha documentação, e à medida que você fosse mudando a tua extensão, ela ia, ele ia ajudando você a fazer as diff ali, mostrando e tal. Então, pô, eu fiz isso pra solucionar um problema meu, inspirado por algo que eu vi uma outra linguagem, de outra forma, tá? E quando eu falei daquela questão de que às vezes uma classe, ela começa sem um método, e no meio aparece um método, por exemplo, uma classe que acessa o banco, e tá lá, a classe começa lá, pessoa, e aí, em rub, tá? Aí eu vou lá, eu dou um select lá, pessoa, ponto nome, dinamicamente, no Rails, lá, tá? Ele vai lá, putz, esse nome, eu não sei o que ele é ainda, mas como ele tá perguntando isso pra uma classe que vai acessar o banco, eu vou lá no banco, vou ver se tem um campo nome, e aí se tiver um campo nome, eu vou criar, magicamente aqui um método nome, que agora vai responder por esse nome, ele faz isso, esse método missing aqui, é uma forma de você chamar um método no rub, e não dar um no pointer exception, ele faz alguma coisa, ele pode criar um método, ou pode fazer qualquer outra coisa pra você, tá? Então, dê uma olhada nisso, tá? Python, Python, da primeira coisa que eu vi no Python, foi esse carinha que zen do Python, né? E aí, botei algumas frases aqui, porque isso tem muita coisa a ver com o banco, tá? Primeiramente, explícito é melhor que implícito, tá? Isso traz margem pra muitas interpretações, na verdade, né? Mas, cara, se você pode deixar algo explícito ali, não confunda, não crie um negócio macarrônico, faça um negócio mais claro, deixa... Se há uma solução pra aquilo ali, use essa solução. Não faça otimização precoce. E use comentários. Se o teu SQL é complexo, usa comentários. Deixa ali, tipo, se não dá pra entender o que tá escrito ali, use comentários, documente melhor. Essa é uma forma de tornar algo mais explícito. Melhor pedir perdão que permissão. Isso eu acho muito legal, porque... O que que é eu pedir perdão? Cara, vou lá e faço um insert. Puff, erro de constraint. Pô, desculpa. Do que eu ir lá e... Cara, esse ID existe? Ah, não existe. Ah, legal. Pô, então insere aí pra mim. E muitas aplicações usam essa técnica de consulta pra ver se tá lá e depois insere. Cara, deixa falhar. Insere o negócio e trata a exceção. É muito melhor isso, porque você vai diminuir o que a gente chama de race condition. É o fato de eu ir lá e perguntar virar as costas. Quando eu olhar de novo, já pode já estar outro ali feito a mesma coisa e ter ganhado essa corrida. Então, isso aqui, melhor pedir perdão que permissão, serve pra muitas coisas lá dentro do Python. Tanto é que no Python, eles... Cara, usa bastante o try. Try catch. Que tem... Em Java tem o try. Várias linguagens tem o tratamento de exceção. E no próprio post, você tem lá, quando você faz uma PL, você tá lá, begin, exception lá. Então, assim, cara, isso aqui vai falhar e vai falhar. Porque vai falhar, não tem negócio perfeito. Então, deixa falhar, mas quando falhar, trate. Entende? Então, é melhor pedir perdão do que permissão. Ou seja, vai lá e insere. E saiba que ao inserir, vai dar erro. Pode dar erro de disco, porque não tem espaço. Pode dar erro de PK. Pode dar erro de alguma constrante específica, alguma trigger. Tá? Enfim. Mas também veio coisas como, por exemplo, mais recentes, data frames. Pessoal que trabalha com machine learning, tem utilizado bastante essa questão de data frames. Ou seja, o cara vai lá e carrega os dados pra dentro da sua aplicação, que tá utilizando lá, tipo, pra fazer análise de dados. E é quase que um banco de dados, só que em memória ali. Tá? Então, isso aqui é interessante. Dei uma procurada sobre isso pra vocês entenderem, porque tem alguns analistas de dados em algumas empresas que usam Python, usam machine learning, estão fazendo análise e tal. E às vezes eles precisam buscar coisas de banco. Às vezes é mais performático você mostrar pro cara que antes de ele jogar no data frame aqui, ele fazer uma consulta no banco. Em vez dele no banco fazer um selectizão e traz tudo, não, cara. Pergunta um pouco mais, interage um pouco mais com o banco e traz os teus dados pro teu data frame de uma forma um pouco mais tratada. Tá? Então, eu não sei se aqui alguém trabalha em empresa que tem, né, um cientista de dados, alguma coisa assim, né, ou é um aqui, né, mas essa pessoa às vezes pode estar trabalhando com Python, data frame, e precisando lá trabalhar com o seu banco. E às vezes ele vai fazer um selectizão no banco e vai importar pra cá, porque isso aqui, claro, é muito mais rápido, né, em memória, né? Tá? Então, quem sabe você vai apresentar... Oi? Sim. É. Tem que ter uma interação ali, mas é uma questão de empatia. É uma questão de, cara, não, mas vamos entender, tipo, ok, eu sei que tu, né, tu tá fazendo isso, ok, ó, tu tá fazendo isso, cara, mas deixa eu... O que que você precisa? Porque o cara acha que memória é infinita, acha que disco é infinito, acha que processador é infinito. Né, e aí tem... Às vezes a solução, o cara vai lá, tipo, não, quando eu vou lá no Hadoop lá, o negócio funciona, tipo, tá, mas... Tu tens 20 clusters de Hadoop rodando e tem um banco de dados só aqui, então, né, vamos... Vamos... Vamos se ajudar, né? Tá? O RM do Python é bem legal, a galera é bem... O Python é uma comunidade muito prima, assim, do Postgres, assim, muito... São muito próximos, assim. E esse RM, esse que é o QM, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bem feito, as consultas deles são... Eles têm... Pelo menos a opinião, tá? Estou dizendo bom no meu ponto de vista, tá? Tá? E a questão do PIP, que é a parte de empacotamento, ou seja, de você conseguir, né, fazer lá um PIP install de algum pacote que está lá, né? E no caso do Postgres, com o PGXN, você consegue fazer isso, tá? E aprendendo um pouco de Python e tal, enfim, eu uso o Python há bastante tempo no meu dia a dia, não sou programador Python, mas uso o Python bastante, assim, para várias coisas, automação, integração de dados, e aí eu até, assim, me ousei, né? E criei um carinha chamado o Settle aqui, que é o... Esse S é só de simples, simple, tá? É um carinha que, basicamente, eu uso para fazer um ETL, tá? Carga de dados, de um lugar para outro. Então, aqui é um código Python, a maior parte está aqui dentro, a maior parte da magia está aqui dentro, na real, desse cara, mas a partir desse cara, eu importo as classes dali, e aí eu crio uma lista de caras que vão inicializar o meu banco, uma lista de extrações, aí eu tenho uma, tipo, aqui vai ser uma extração SQL, aqui é uma convenção, não falei lá no Python, mas... No Python, não falei lá no Ruby, mas lá a parte do Rails, tem uma frase que diz assim, é convenção sobre configuração. Eu esqueci de botar ali, que é melhor você convencionar do que você configurar, porque se você tem que abrir um arquivo e configurar o nome de alguma coisa, isso vai te dar tempo, você tem que manter e tal, então convencione, o nome para o padrão é assim, essa é a convenção. Então a minha convenção aqui é que, olha, eu estou mixando duas coisas, um troço lá do Rails, do Ruby, uma premissa, e estou trazendo para cá a ideia de que, olha, esse select espera que exista aqui um arquivo produtos.sql em uma pasta específica, não passei aqui onde está a pasta, não passei nada. Então é tudo uma questão de convenção. Ah, então quando eu rodar esse arquivo, aqui dentro vai ter uma pasta com esse nome, dentro dessa pasta com esse nome vai ter um arquivo produtos.sql, esse sql aqui vai ler o conteúdo desse arquivo, conectar num banco de origem, que eu também não passei aqui, porque é uma convenção, pode estar numa variável de ambiente, por exemplo, e assim vai. Ah, não, aqui já não, aqui não vai ler do sql, ele já vai procurar um arquivo com a extensão csv, ou não, não, ele vai pegar esse cara aqui e vai ler diretamente desse arquivo e internamente vai usar esse nome para na hora que ele popular na outra tabela lá, a tabela de destino tem esse nome. Porque a origem e destino tem o mesmo nome aqui, que está aqui. Tudo convenção. Ou seja, para eu não ter que dizer origem, destino, etc, etc. E aí um carinha que finaliza, ou seja, no final de rodar todo o processo aqui de carga, ele roda um limpa logs ali. Sei lá. E aqui eu dou um set run, daí eu passo para esse cara essa lista de coisas, passo para cá essa lista de coisas, e passo para ele essa lista de coisas. Fiz isso aqui em Python, está bem assim, alto nível na verdade, pode ter outras coisas aqui no meio, mas para simplificar o CERN é isso. E cara, foi muito divertido. O processo é divertido. JavaScript, que tem a questão, ele é funcional, tem o JSON, o Promises, a Sync, ele é event-driven, é interessante entender isso aqui, tá? Essa parte do event-driven, que é o PG Bouncer, usa isso, esse conceito do event-driven, ou seja, você manda algo, ele é assíncrono, então você manda, enquanto você está processando, eu continuo o meu código. E quando aquilo termina, eu vou lá e verifico isso. Então isso, o protocolo do Postgres tem isso. O protocolo da LibPQ do Postgres permite isso. Permite que você mande uma consulta e teu código continue. E depois você pergunta, cara, aquela consulta já acabou? Aí o, não, não, não acabou ainda. Ah, então tá. Aí o teu código continua. Depois você volta lá e pergunta, cara, já acabou? Já. Agora eu vou fazer isso. Isso é assíncrono. E é não bloqueante. Ah, quando o cara fala, isso é bloqueante? Tipo, quando você usa essa estratégia, essa estratégia é não bloqueante. Então são termos que você precisa entender. O que eu vou mostrar para vocês é só um dos exemplos aqui, na verdade, que é esse Data Driven Document. Que é uma biblioteca, esse D3JS, é uma biblioteca do JavaScript que eu tinha um problema. Eu queria ver lá, eu queria falar, o pessoal, não era eu que tinha um problema. Na verdade, o pessoal de operações tinha um problema. Um processo noturno que roda lá, com vários processos, vários procedimentos lá. O pessoal queria entender qual era a execução que mais demorava. Ah, mas podia jogar num Kibana, podia jogar num Elastic Surge, não sei o que. Cara, na época, o Kibana era feio, estava bem no começo, enfim, tal. Assim, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio aqui mais para a tua necessidade. Como é que você quer um negócio? Porque eu precisava de algo muito específico. Eu já programava JavaScript, me aventurava ali e tal. Aí, eu fiz isso aqui. Fiz isso aqui, usando D3, um conceito de Data Driven Document. O que é o Data Driven, o que é o, o Documentos Dirigido a Dados. Aqui é uma página HTML, e dentro dela, numa variável, tem um JSON lá dentro com todos esses dados. E eu faço o meu documento se comportar conforme esses dados, usando essa lib aqui. Então, eu dou um D3, lá dentro do JavaScript, que está aqui dentro, dou um D3.csv e leio o CSV daqui. E aí, quando esse CSV é carregado, porque isso é assíncrono, tá? Então, tipo, no JavaScript, esse código passa batido, passa batido e já termina. E aí ele fica processando esse arquivo. Quando termina esse arquivo aqui, é que ele invoca essa função, e aqui está o código para fazer isso aqui. Então, cada linha dessa é um processo. Aqui vocês conseguem ver visualmente quem é que demorou mais, né? Que é esse cara aqui, né? Tá? Então, sim, cara, me perdoem meu HTML, porque, né? Enfim, não tem nada muito, né? Mas, se eu, aí assim, se eu venho aqui, dou um clique em cima, ele mostra os dados. Até se eu, se eu clico aqui, ele cria uma linha vermelha e mostra quantos processos concorrentes estavam utilizando. Então, tem uma, é um processo ali de, teve uma dedicação ali, entende? Mas foi lá, tipo, cara, eu entendia dos dados e eu estava entendendo como eles precisavam ver, mas faltava essa, essa, essa conexão. cara, vamos fazer, bora fazer isso aí, entendeu? Cada pedacinho, pra esse, pra essa execução aqui, ela tem vários procedimentos. Esse foi o procedimento que demorou mais. Imagina que aqui pode ser o seguinte, aqui poderia ser um PID com várias consultas SQL rodando e essa foi a consulta SQL que mais demorou. Sequencial, porque aqui é sequencial, né? São vários processos em paralelo e cada um deles aqui é uma threadzinha, tipo, sequencial. Então, aqui é uma thread e nessa thread o que mais demorou foi isso aqui. Poderia ser um SQL. Isso aqui pode ser adaptado pra qualquer coisa que tenha esse conceito, né? Tipo, aqui eu tenho uma identificação de execução em paralelo aqui e aqui eu tenho uma, dentro de cada uma é sequencial. Tá? Erlang, Elixir, Erlang eu conhecia há bastante tempo com um cara chamado Tessung, que é um cara que era pra testar carga em banco de dados, postgres e em web também. Esse cara é bastante antigo. Ele foi feito em Erlang porque ele trabalha num conceito funcional, assíncrono, consegue trabalhar bem com a questão de threads. Não vou entrar em muito, me aprofundar muito, mas existem coisas aqui, por exemplo, como imutabilidade, ou seja, o dado que tá, quando você, não existe conceito de variável, você coloca lá x é igual a 1, pronto, ele vai morrer aquele x igual a 1. Tipo, você nunca pode dizer que x agora é igual a 2, porque não, porque ele é imutável. E se você pensar, no banco isso acontece também. É por isso que a gente roda o autovácuo, na verdade ele nunca vai lá, você quando dá o update no banco, ele nunca vai lá e muda aquele cara que tá lá. Ele vai inserir um registro fisicamente com a mudança. A mudança anterior continua lá e é por isso que existe o autovácuo. E aí você puxa uma semelhança com imutabilidade, porque sim, porque é muito mais, é muito menos custoso algo que é imutável, porque não muda. Eu imagino em concorrência, você tem duas threads lá, é imutável, então cara, se o cara tentar alterar uma parte da memória que é imutável, o cara não vai conseguir, vai dar erro. É muito mais simples você trabalhar num universo assim onde as coisas não mudam, então você cria um negócio, claro, aí existem outras situações, enfim, que é essa questão da recursividade, que é como você consegue manter estado. Então eu entro um, eu faço alguma coisa com um e devolvo um dois. Isso entra na recursividade e vai indo. Vai indo. E é assim que eu somo, eu não consigo pegar a variável e trocar o valor dela de dois mais dois vai ser igual a tanto. Eu tenho que fazer um processo de recursividade, então isso, na mente, quando você começa a exercitar isso, você identifica esses padrões. E o padrão de escrita em bloco no banco é esse padrão. Lá no baixo nível é imutável, mas a abstração que dão para nós é que não é imutabilidade. Porque você faz o update e alterou o valor do registro, mas fisicamente não alterou. E é esse mesmo conceito de questão de imutabilidade que existe aqui. e compreender um pouco de como funciona Erlang e Elix me levaram a fazer algumas ferramentinhas assim para brincar. Esse PGX, que é para entender o protocolo do Postgres, é um driver nativo para que a linguagem Elixir consiga se conectar com o Postgres. Então é um driver nativo, então eu tive que estudar o protocolo do Postgres, entender como é a comunicação interna. Com isso, me trouxe mais à tona argumentos para mostrar para um cara, esse teu idone transaction que está aqui não é um problema do banco porque o banco está esperando alguma coisa acontecer aqui de resposta. Isso é claro para ele. Ok, tá, idone transaction porque eu estou esperando dar um commit. Mas por que a minha consulta está dando 100% e ela não retorna? E aí você vai lá no PID do processo, lá no caso do Linux, por exemplo, dá um S3 no PID e vê que a consulta é como se ela já tivesse acabado. Aí você vai ter que ir lá para o nível do protocolo e você entende que na verdade é porque o client não está conseguindo puxar os bytes. Então é uma coisa muito baixo nível, mas que você entende quando você chega lá e olha. Então assim, pô cara, tem situações em que parece que a consulta está rodando, ela não está rodando, ela já acabou, só que é o client que tem que puxar. O client, o driver lá no baixo nível tem que dizer assim, protocolo, me dá o próximo byte aí para eu consumir. Se ele não faz isso, tu olha lá, a consulta está executando a 100%. e está lá com o processo esperando por I.O. lá porque aí pode ser o quê? Ah, pode ser rede, a rede está estável. Então, existem alguns problemas de baixo nível que brincadeiras assim pode fazer. Aí é xjson, que é na verdade um parcer de json. E as funções de agregação do Postgres usam o conceito de recursividade. Quando você cria uma função de agregação, por exemplo, média. Média de float, por exemplo, você precisa passar a função que ele vai executar a cada iteração. Então, eu estou percorrendo lá os meus registros e está acumulando todos os valores. Quando chega no final, o Postgres pega e invoca esse cara aqui. Então, para cada linha do meu dataset ali, ele vai rodando essa função, passando o valor para ela e o estado anterior, porque é recursivo. E quando chega lá no final, ele invoca essa média passando todos, passando uma reisão lá. E aí, essa função aqui é que percorre esse array soma, divide e dá a média. O average é assim, na verdade. Então, aqui tem um conceito de recursividade em que o supervisor é o Postgres, é o Postgres que orquestra isso quando você executa uma função de agregação. Rust, é uma linguagem da Mozilla que é bem legal de se trabalhar com ela. você pode inclusive integrar, você pode escrever uma coisa em Rust e colocar lá no Postgres para rodar. Tem umas carinhas bem legais, permite cross-compilação. Dei uma olhada, eu fiz um carinha, um PSQL, eu fiz um PSQL em Rust ali para brincar, para ver como é que poderia ser feito. Na verdade, não fiz, não está pronto, estou fazendo, estou brincando, enfim, é quando dá vontade de fazer, mas é legal para você pegar um... Ah, o PSQL tem algumas coisas que seria legal ter, né? Vou fazer o meu aqui. ao invés de pegar lá em C, vou fazer em Rust para aprender como é que funciona e tal. Então a gente começa a ver que na verdade, gente, existem várias coisas que estão aí acontecendo e você, quando você começa a observar, você percebe que na verdade é uma questão de você conectar pontos. É você trazer à tona um processo, que é esse processo cognitivo que a gente tem de olhar para várias coisas e começar a identificar padrões. É uma questão de comunicação, ou seja, quando você começa a falar sobre aquele assunto, você começa, no falar, você começa a perceber que algumas coisas começam a fazer mais sentido. É uma questão de percepção que você só percebe quando você é tocado, é visto por aquilo ali, você está próximo daquilo. É uma questão de linguagem, ou seja, você entender a linguagem, o jeito como a linguagem é. É uma questão de informação, reflexão, porque muitas vezes você não está, na hora, você não consegue pensar sobre aquilo ali, derivar sobre aquilo ali. então você começa a refletir sobre aquilo e coisas começam a fazer sentido. Como, por exemplo, o caso lá do PGVM, por que eu não faço um PGVM para post? O que tal? Eu vou fazer, vou publicar, se alguém gostar, usa, mas se quiser contribuir, contribui e tal, mas vou fazer despretensiosamente, porque é um negócio que funciona para outras linguagens, porque não funcionaria para cá. Então, é uma questão de conectar pontos, e você conseguir estar observando as coisas à sua volta para você identificar padrões e conseguir contribuir para aquilo ali. E aí, o que a gente procura nessas linguagens? É o porquê dela. Porque já que tem tantas linguagens aí, por que existe mais uma? Entendo o porquê. Algumas coisas dá para a gente ver, por que surgiram. Eu coloquei aqui no slide, depois vocês podem ver, mas basicamente, o Ruby veio lá do Japão, era para ser uma linguagem de script. E ele queria que ela fosse divertida, mais poderosa que Perl, orientada a objetos, e mais orientada a objetos que Python. E ela tem programação funcional, orientada a objetos, imperativa, reflexiva, e, olha só, Ruby foi inspirado por essas linguagens aqui. Então, você começa a ter meta-inspirações, na verdade, porque você se inspira em uma coisa que, na verdade, já foi inspirada por outras. Então, você começa a derivar isso. Python. Enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. Na verdade, priorizar a legibilidade de código. Não mostrei nenhum, só mostrei um código Python ali, na verdade, mas não queria trazer muito código para cá, na real, acho que isso fica com vocês. Na verdade, é sintaxe concisa, biblioteca padrão, bastante completa lá, tem bastante coisa para trabalhar já com a biblioteca padrão. Divisão em módulos e frameworks que são desenvolvidos por terceiros. JavaScript, bom, você já conhece, mas basicamente era para ser uma linguagem de script, orientado a objetos, baseado em protótipos. Prototipação é um tipo de forma de você construir a linguagem lá, então até tem um... Me fugiu agora o nome do negócio? Uma biblioteca lá do JavaScript, que era prototype e tal, então ela pegava, criava funções novas dentro de objetos que já existem lá para estender um pouco a linguagem, então você consegue estender a linguagem, mas era de tipagem fraca e dinâmica. Erlang, ela surgiu lá na Ericsson, na verdade, e o problema dela geral era de aplicação distribuída e tolerante à falha. É daqui que vem o conceito tipo, deixa falhar, vai falhar, esse troço é para rede, esse troço é para rodar dentro de switches de rede, trabalhar com telefonia, cara, e vai falhar, o cara vai fazer uma ligação, vai cair, o switch vai falhar, alguma coisa vai dar ruim, então seja tolerante à falha. Então, entendendo os conceitos de supervisores do Erlang e consequentemente do Elixir, você percebe que a construção dos background workers do Postgres, que são processos que ficam rodando em segundo plano lá do Postgres, eles têm esse conceito de supervisor, enquanto que os carinhas que rodam embaixo são atores, então eles sobem para fazer uma coisa bem determinada e morrem, e se conversam por troca de mensagens. Então a gente tem esses conceitos também do lado do Postgres. Algumas palestras aqui que eu acho que dá para explorar um pouco melhor esse tema, para vocês talvez discutirem um pouco mais, enfim. e a ideia aqui é que isso fosse apenas um índice, instigassem vocês essa questão da posição de vocês quanto profissionais, pessoas, o que vocês gostam também de fazer nas horas vagas, e trazer essa conversa para cá, para esse universo tão misto, na verdade, em que às vezes há uma entrave ali que há o DBA, o desenvolvedor, não sei o que, cara, tipo, vamos quebrar isso, vamos se juntar, vamos entregar valor, vamos fazer o negócio andar, tipo, no fim das contas, tipo, acho que todo mundo tem um objetivo comum, então, se a gente parar um pouco do nosso mimimi, assim, acho que a gente consegue fazer um negócio melhor e trazer coisas legais, tá? E, bom, 50% concluído dessa palestra, os outros 50% é com vocês, está aqui meus contatos aqui no Twitter, GitHub, e obrigado pelos peixes. Me apontaram lá 10 minutos, eu acho que, eu não sei se, temos aqui 10 minutos? Poxa, eu não sei se vocês têm, até que eu falei rápido, até achei que ia demorar mais, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar, alguma coisa que, enfim, não sei se, algo que aconteceu com vocês ultimamente, quer desabafar, a gente pede para o amigo lá parar de gravar ali por uns minutos, lado. Alô, alô, você não é? Fala, acho que fez uma ferramenta lá para controlar os versionamentos dos teus códigos do banco quando altera alguma, cria uma coluna nova cria um índice, cria uma função conforme o Migrations mas a experiência que eu tenho por exemplo, hoje a gente tem é tudo micro serviço, mas o banco a maioria das vezes ainda é monolito e para te jogar num sistema de produção alguma coisa que tem muita concorrência é difícil tu botar uma ferramenta que execute isso automaticamente eu queria ver como é que nessa tua experiência, como é que tu fez por exemplo, tu gera os controles de versão mas quando tu vai aplicar isso daí fazer o deploy, o continuo deployment e chega em produção deixa ele rodando automaticamente uma coisa ou não, aqui lá vai ter que fazer manual porque as vezes tem alguns comandos que tu vai botar um default e demora ou tem que controlar transação, controlar locks como que tu trata com esse tipo de coisa porque é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade, hoje quando está rodando num sistema em produção pra conseguir aplicar determinadas alterações na base e daí eu acho que se encaixa tudo com isso daí porque assim, a gente tem muita dificuldade de ter uma ferramenta a gente queria muito ter uma ferramenta que fosse que a gente não deploy cara, tu clica aqui, sai, vai e aplica e aplica no banco mas o do banco a gente não consegue porque sempre tem que ter a pessoa em cima controlando, cuidando pra ver se não vai entrar no sistema legal a pergunta e eu acho que na verdade não existe bala de prata na verdade, acho que essa é a pergunta que a galera faz e na verdade não tem uma bala de prata porque depende muito do teu cenário esse cenário em que ele funciona muito bem é o cenário em que você tem janelas de manutenção pré-definida por exemplo funciona muito bem, porque você tem a janela então, por mais que você tenha todo todo o processo, ele é automatizado até o ponto, até um ponto em que tem um ser humano que faz a governança disso tipo, olha, é isso que vai subir beleza, isso que vai subir, isso que vai subir ok, tal, tal, tal e agora desse próximo passo esse é o pacote que vai ser testado vai ser homologado e tal e isso vai pra produção janela quanto menos janela que você tem menos alterações impactantes você tem que ter mas aí você tem que ter realmente uma operação por trás observando como é que está o banco e no universo de micro serviços essa complexidade na verdade ela acaba trazendo coisas tipo que já no passado já se via que seria um problema na verdade então assim, não tem uma bala de prata eu acho que é uma coisa que está em construção ainda na verdade então sim é, porque tipo, na verdade assim se você for pensar está sendo controlado individualmente nos micro serviços porque os bancos são separados quando você tem o banco monolítico você tem que subir a versão do teu banco e aí você tem que ter um bom tratamento por exemplo a gente não entrou em detalhes aqui mas por exemplo é, trabalhar com essas linguagens também te traz à tona conceitos de trabalhar com conversão de APIs por exemplo aquele livro lá esse livro aqui e eu acho que esse é um ponto porque esse é um livro apesar de antigo ele traz um um assunto bastante interessante é essa questão do isso aqui isso aqui porque o teu banco evolui então aqui tem várias técnicas que você pode empreender não só de migrations o teu migrations pode ser a tua ferramenta para fazer a mudança ir para a produção de uma forma mais mais suave ou seja você pega uma mudança gigante né quebra ela em entregáveis menores né e essa essa entrega aqui ela vai adicionar um campo novo que vai se comportar assim e a minha aplicação tem que entender isso também então é uma coisa que daí voltamos ao assunto em que não é só banco o desenvolvedor tem que pensar que em algum momento você vai ter duas regras de negócio que vão estar alterando o teu banco então como é que isso pode acontecer então não eu tenho que ter uma regra de negócio ativa e a antiga eu vou dar uma depreciação nela mas depende dos meus clientes então assim é você trabalhar com depreciação planejar a release tipo não ser só tipo é sair uma versão e entrar outra você ter uma versão intermediária ou seja da versão 1 pra versão 2 você tem que ter um processo intermediário que te garanta que seja evolutivo então aqui tem bastante conteúdo legal sobre isso porque são várias técnicas não é uma coisa só não é uma bala de prata então foi legal a tua pergunta porque na verdade eu volto nessa questão aqui que esse é um livro antigo mas ele tem muita coisa em termos que você pode puxa eu poderia fazer assim tipo ah vou dar um exemplo ali essa questão de depreciação ele fala um campo vai ser removido então pô na aplicação estampa a aplicação com uma versão estampa o banco com uma versão define a aplicação quando que esse campo vai ser depreciado define no banco quando que esse campo vai ser depreciado aí ele dá algumas dicas tipo ah você pode usar uma tabela de controle pra isso você pode usar o comentário no campo e usar uma ferramenta de automatização pra ler isso e fazer alguma coisa ou você pode usar algum agente externo de mudança de versão de banco que você tem por exemplo vamos supor que você usa algum mecanismo de de data de timestamp pras mudanças de banco então você coloca uma timestamp de hoje e uma timestamp lá do futuro de quando aquele campo vai ser removido por exemplo e o teu processo de deploy ele só enxerga até o hoje então se você tiver scripts que vão remover campos no futuro ele não enxerga e não executa então lá na frente quando chegar aquela data que foi pré organizada com tua equipe de produto de negócio enfim desenvolvedores ele vai lá e mata resolve esse problema não resolve é apenas mecanismos que você pode construir pra isso então tem que se abstrair às vezes um pouco só da questão do monolito do banco e pensar no todo o ecossistema na verdade ali você está fazendo você está entregando uma versão que é muito mais só da do banco é um pacote completo de um serviço que você disponibiliza então eu acho que é leitura e temos que falar mais sobre isso na verdade porque vem a questão de microserviço isso e aquilo e esses detalhes não vem à tona ali já me falaram que tem só mais um minuto então não sei se alguém tem mais alguma questão alguma coisa tá estou por aí gente até o fim do evento se tiverem também Lighting Talk aí tá para falar vir aqui na frente talvez trazer esse assunto ali trazer esse debate ou até um assunto de repente para o Fishable é um assunto legal para o Fishable isso aí tá gente muito obrigado espero que tenha sido produtivo para todos bom evento tá tchau 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 tchau